Nossa marca é mudar pra você se ver melhor, aqui na TV Assembleia. Bom dia. A Assembleia Legislativa aprova projeto do Executivo que dispõe sobre políticas públicas para o enfrentamento de situação de emergência ou calamidade pública, declarada em municípios cearenses por conta das chuvas. Deputados cearenses avaliam proposta em tramitação no Senado que cria novas regras para as redes sociais. Tramita na Assembleia projeto de lei que obriga a assinatura física de idosos em contratos de empréstimo firmados por telefone. Ouvidoria parlamentar da Assembleia Legislativa recebe mais de 200 manifestações em 2022. Começa agora o primeiro expediente desta quinta-feira, 23 de março de 2023. Quarta-feira foi dia de votação na Assembleia Legislativa. Foram aprovados projetos de lei do Executivo, entre eles o que trata do Programa Estadual de Banda Larga. Entre os projetos de lei de autoria do Poder Executivo está o que institui o Programa Estadual de Banda Larga, também dispõe, sobre a participação de empresas privadas e órgãos públicos na exploração do Cinturão Digital do Ceará. O fornecimento dos serviços por meio do Cinturão Digital será concentrado na empresa de tecnologia da informação do Ceará, Etice. Chegou o momento que nós precisamos expandir. Tem um fundo que arrecada e que este fundo agora, ao arrecadar, vai fazer o investimento da ampliação do Cinturão Digital. Nós chegamos agora a ter a tecnologia 5G. Essa tecnologia exige adequação, adaptação e, sobretudo, modernização. É exatamente para isso que Etice precisa ter essa adequação da lei, para garantir uma instrumentalidade ao setor, dar uma visibilidade social, porque é importante que a gente saiba que Etice, em vários pontos públicos, já oferece internet gratuita. E garantir aqueles segmentos econômicos, condições de ter instalado o seu empreendimento e ter, hoje, a principal via de comunicação que acontece através da internet. Outro projeto de autoria do Executivo declara como eventos de relevância cultural e religiosa a Romaria de São Francisco das Chagas, em Canindé, e as Romarias de Juazeiro do Norte. A gente sabe que, quando a gente dá um destaque a essas Romarias, que mostram a fé de um povo que já existe, a gente consegue organizar. É como se a gente estivesse dando um selo de qualidade. Então, se a gente comparar com outras experiências ao redor do mundo, em Portugal, muitas pessoas viajam para a Fátima para conhecer o Santuário de Fátima. Então, no Canindé, no Juazeiro, já existem as Romarias. O que a gente está vendo que será feito é um destaque, uma organização para que as cidades também tenham, além do seu patrimônio histórico, religioso, preservados, elas também tenham um ganho econômico. Os deputados também aprovaram o projeto de lei do Poder Executivo, que dispõe sobre ações e políticas públicas estaduais para o enfrentamento de situação de emergência ou de estado de calamidade pública, declaradas em municípios cearenses. O governo justifica que as recentes chuvas que atingem boa parte dos municípios cearenses trazem transtornos e prejuízos a muitas pessoas. Isso evidencia a importância da institucionalização de uma política estadual permanente voltada à prestação do apoio necessário a famílias prejudicadas. Uma pauta universal, independente de situação ou posição, dando meio às condições estruturais para o estado socorrer essas vítimas, socorrer os municípios, fazer parcerias com as prefeituras municipais, desde o aluguel social, recuperação de casas, a questão de medicamentos, de colchões, de cestas básicas, bem como também verificando a questão estrutural, estradas danificadas, pontes, bueiros danificados. Essa lei é justamente para poder, juntamente com os outros entes federativos, com municípios e a presidência, o ente federal, poder nos momentos de calamidade, poder dar as respostas mais rápidas a essas famílias, amenizando o sofrimento, também contempla a questão de prevenção, contempla a questão de recuperação, de reintegração, enfim, o principal mote da lei é o estado poder dar uma resposta rápida a essas famílias que estão precisando realmente de uma ação rápida. Representantes dos professores do estado foram recebidos na Assembleia Legislativa pelo líder do governo do estado, deputado Romeu Aldigueri, nesta quarta-feira. O movimento faz parte do Dia Nacional de Luta pela Valorização da Educação. Os professores da rede estadual paralisaram as atividades durante todo o dia em várias cidades. Eles reivindicam a aplicação do reajuste do piso salarial de 14,95% para ativos e aposentados, retroativo a janeiro. Após a manifestação da parte externa da Assembleia, representantes dos professores foram recebidos em reunião pelo líder do governo na casa, deputado Romeu Aldigueri e outros parlamentares. Com o encerramento da reunião, ficou definida uma nova data para encontro com o governador Elmano de Freitas. É afirmar o compromisso do governo do estado, o governador Elmano de Freitas, pela sua própria história de vida, de luta, de valorização dos professores do magistério, assim como o senador C. Gomes, iniciou esse processo junto com o governador Isolda e o nosso atual ministro, Camila Santana, que continuou e aperfeiçoou, transformando o estado do Ceará em uma referência internacional da educação. Muito bom ouvir do próprio presidente do sindicato, Anísio Melo, que o Ceará possui a melhor carreira do magistério do Brasil e quer continuar sendo assim. Então, nós abrimos, temos uma mesa de negociação aberta também, o único estado da federação possui isso e marcamos uma data para o próximo dia 5 de abril para tentarmos finalizar as negociações em bom termo, garantindo aí todas as conquistas que o estado de Ceará vem fazendo e que o governador Elmano de Freitas já se comprometeu. O presidente do sindicato, Apeoc, reafirmou que a agenda de mobilização dos professores continua e aguarda uma definição do governo do estado o mais rápido possível. A educação quer a convocação dos concursados, a educação quer a valorização de todos os funcionários e quer a revisão da taxa de ação. Mas nesse momento, dia 4 ou 5, paralelo a isso, a categoria continua mobilizada. Mobilização total e no dia 26 de abril, seguindo o calendário nacional, estaremos novamente nas ruas. Até lá, esperamos fazer mobilizações, esperamos que o governo possa abreviar a resposta e dizer sim ao pleito da categoria. Tramita na Assembleia Legislativa um projeto de lei que obriga a assinatura física de idosos em contratos de empréstimo firmados por telefone. A proposta é do deputado Renato Roseno, do PSOL. O aposentado José Alcélio dos Santos realizou um empréstimo consignado, mas ele recebeu a cobrança indevida de um cartão de crédito. Ele acredita que foi prejudicado, por isso veio fazer uma reclamação no PROCON. Eu fiz um empréstimo consignado em 84 vezes de 40, que eu tinha mais. Aí eu fiz, tudo bem, um empréstimo. Aí o júri, né, sempre o júri é esse, né, você... Aí, porque fizeram cartão de crédito e nunca recebi, vem descontando o MRC, várias coisas que eu nem... Aí eu fiz desconto. O senhor assinou, tudo direitinho, foi atrás, leu? Não, porque eu sou ceguinho, eu não li, não. Foi só porque eu tenho um aposentado por validez. Esse cartão meu, não vi o consignado que chama, que eu ainda não recebi. O senhor veio aqui no PROCON fazer reclamação em relação a isso, né? É. E o júri, né, você descontou no MRC, que eu não sei nem o que é isso. E é um diante que acaba fazendo falta, né, senhor Júri? É. De acordo com dados do Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor, de 2019 a 2020, as reclamações por crédito consignado irregular aumentaram de R$ 29.551 para R$ 33.329, representando quase 13% a mais. Já o Portal do Consumidor apresentou um saldo de 125% quando pulou de R$ 39.688 para quase R$ 90.000 no mesmo período, com a maioria do público idoso. Tramita aqui na Assembleia Legislativa um projeto de lei que trata da obrigatoriedade da assinatura física em contratos de empréstimo firmados para idosos por telefone. O PL é de autoria do deputado Renato Roseno do PSOL. Muitas vezes pessoas idosas são levadas por má fé a contrair empréstimos a partir de ligações telefônicas. Já existem leis estaduais, inclusive o STF muito recentemente fez um julgado de uma lei de este viés em Santa Catarina, dizendo que os contratos com idosos só podem ser firmados mediante a assinatura física, para evitar a indução ao erro por má fé que acaba prejudicando e explorando os idosos. Caso aprovada, o descumprimento da lei punirá as instituições financeiras e de crédito com multas de até R$ 2.000. A Ordem dos Advogados do Brasil, Sextão Ceará, acredita que o projeto de lei segue o exemplo de outros estados para proteger um público mais vulnerável a golpes. Muitos empréstimos contratados por idosos, eles podem ser tidos como fraudulentos ou muito confusos. Então, visando regularizar um pouco essa questão, a gente vê que vários estados e até mesmo a jurisprudência do tribunal tentam inibir um pouco essa agressão na busca de novos produtos para os idosos. A Constituição Federal hoje, ela prevê várias medidas aí para poder proteger o público, até porque a gente vê que existe uma facilidade de adquirir esses produtos e uma facilidade ainda maior do superendividamento. Muitas vezes, por telefone, a taxa de juros não é muito clara, o que vai causar aí um superendividamento do idoso e pode comprometer a renda dele. Segundo o Procon Fortaleza, pelo menos 70 instituições do ramo estão sendo notificadas para que apresentem material publicitário e informações dos contratos de concessão de empréstimos. A instituição explica ainda que os aposentados denunciam que bancos e financeiras estão realizando contratação de crédito sem a autorização dos correntistas, cobrando juros que passam de 1.000% ao ano. Essa notificação é para que nós possamos avaliar se está havendo algum abuso, cobrança indevida. Então, essas 70 empresas que foram notificadas terão que apresentar essa documentação no Procon para que o nosso corpo técnico jurídico possa avaliar essas questões. O INSS está sendo notificado devido a um entendimento que nós queremos saber por que é direcionado o cartão de benefício do aposentado para uma única financeira. Esse cartão, quando o aposentado recebe, ele vai direto para a financeira e a partir desse momento, alguns deles acabam contraindo o empréstimo sem terem assinado o contrato. E quando assinado, os juros são extremamente abusivos e nós notamos uma fragilidade desse segmento da sociedade, que é o idoso. Um estudo realizado por uma empresa de inovação mostra que 90% das startups foram fundadas por homens. Nos cursos de tecnologia, as mulheres também são minoria, 15,5%, de acordo com o Ministério da Educação. Elas também têm salários menores que os homens neste segmento. Então, para debater a participação da mulher no mercado de tecnologia da informação, o Instituto Atlântico realiza, na noite de hoje, o talk Elas são o futuro, inovação e tecnologia com equidade de gênero. O repórter Renato Abreu tem mais informações ao vivo. Bom dia, Renato. Bom dia, Sibeli. Bom dia a todos. Olha, o Brasil ocupa o sétimo lugar no número de mulheres empreendedoras no mundo. Esse é um dado mundial. Mas, apesar disso, um outro levantamento mostra que apenas 4,7%, quer dizer, menos de 5% das startups brasileiras foram fundadas exclusivamente por mulheres. 90% delas possuem somente homens no comando. Essa é uma realidade que pode ser mudada. Por isso, o Instituto Atlântico vai debater a participação da mulher no mercado de tecnologia da informação. O evento é hoje, começa às 18h30, pela plataforma do Instituto no YouTube. Vai ser de forma online, apenas de forma online, não é um evento presencial. Eu vou saber detalhes com a Ana Kelly Holanda, ela está aqui comigo. Ela é líder de carreira do Instituto Atlântico. O objetivo, então, é reverter. Por que as mulheres não participam? É tão baixa a participação, Ana? Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Renato. Bom dia, Sibeli. Bom dia a todos. Então, o Instituto Atlântico está promovendo hoje a tal que é a Leção Futuro, empreendedorismo em tecnologia a partir das 18h30 no canal do YouTube, no canal do Atlântico no YouTube. E é mais um debate, sim, tá, Renato? Um debate de como as mulheres podem empreender, né? Como o Renato disse, a gente só tem 4%, 4,7% de startups fundadas por mulheres. A maioria, 90%, é por homens. Então, é mais um debate ali, inclusivo, gratuito, para que todas as mulheres, não só do Atlântico, mas de toda a região, se possível, participem para poder entender melhor, para ser influenciada a ser empreendedora ou seguir na carreira de TI. Então, é mais um debate, sim, para as mulheres se sentirem mais inclusivas nessa área. Como é que vai ser e quem é que vai participar? E as pessoas, como é que fazem para entrar no canal do Instituto Atlântico e acompanhar o debate? É gratuito, né? É no YouTube, a gente vai disponibilizar um link pelo Instagram, tá? Mas, basicamente, vocês podem entrar no YouTube, digitar o Instituto Atlântico, a live vai acontecer às 18h30. A gente tem a Bruna Félix, coordenadora lá da inovação, e temos dois outros nomes importantíssimos, né? A Daniela, do Vale do Silício, e a Patrícia, CIT. Então, vai ser muito bacana. Quer dizer, do Vale do Silício? Então, vão ser dadas dicas de como as mulheres podem se associar, podem se agrupar para empreender na tecnologia, na TI? Sim, claro. Vai ser um debate muito aberto, né? As meninas têm esse objetivo de deixar livre para as pessoas que estão assistindo a live perguntar, para poder elas responderem. Então, vai ser ali dito maneiras de como você pode ser empreendedora, de você entrar na TI também, de mercado para TI, para as mulheres. Então, é algo muito inclusivo. Vai ser muito tranquilo, muito aberto. As meninas que estão na live, ou as pessoas, homens e mulheres, podem perguntar, se sentir à vontade, vai se responder. Então, vai ser muito bacana. Vai ser muito interativo. Vai ser um... Quer dizer, elas vão falar pouco e vão abrir espaço para fazer uma interação com o pessoal que está acompanhando o evento online. Pouco, eu não sei. Vai ser um debate. Mas, eu acredito que sim, vai ser aberto o momento ali para perguntas, para o público, para que elas possam responder. Muito bem. Alá, tem um dado interessante que tem aumentado a oferta de custos para mulheres nessa área, né? Quer dizer, é mais um esforço para que as mulheres possam se estimular a se organizar e a empreender, né? Sim. A gente, embora os custos de tecnologia, né, tenham aumentado, a gente tem um pouco de queda, né, nas inscrições de mulheres para os custos da tecnologia. E a nossa busca, dentro do Pilar Girl Power, que faz parte do Comitê de Diversidade e Inclusão, é entender o porquê que essas mulheres não estão sendo estimuladas a se inscreverem em engenharia da computação, análise de desenvolvimento de sistemas, porquê que elas não estão em busca. Mas, ainda assim, é um step by step, um passo a passo, né? Então, a gente, hoje, já tem uma quantidade bacana de mulheres em salas técnicas de informática, em cursos superiores, em pós-graduação, mas, ainda assim, é uma luta constante para que a gente possa aumentar esse número, porque a TI, em si, é uma área muito denominada por homens. Então, o Comitê, os pilares, busca incentivar essas mulheres a entrarem, a saber que elas podem, sim, estar em cargos de liderança, estar em cargos de líderes técnicos de desenvolvimento. Então, é mais isso. Legal, Ana Kelly. Sucesso aí para vocês no Instituto Atlântico, que está atuando aqui no Ceará há mais de 20 anos, o Instituto Atlântico prestando esse serviço interessante. O evento, elas são o futuro. É um talk, inovação e tecnologia com equidade de gênero. Você pode acessar o canal YouTube, barra, arroba, Instituto Atlântico. O evento, o talk começa às seis e meia da tarde, 18h30, logo mais. Voltamos ao estúdio, Sibeli, com você. Obrigada, Renato. Daqui a pouco, deputados cearenses avaliam proposta em tramitação no Senado, que cria novas regras para as redes sociais. Ouvidoria parlamentar da Assembleia Legislativa recebe mais de 200 manifestações em 2022. Agora, 8h49. O primeiro expediente volta já. O Senado Federal visa criar novas regras para a moderação de conteúdos nas redes sociais. Caso o projeto seja aprovado, será mais difícil remover conteúdos e usuários em meios digitais. Segundo o autor do projeto de lei, senador Jorge Saif, do PL de Santa Catarina, a medida cria garantias aos usuários e dificulta a remoção de publicações ou a suspensão de contas. O advogado criminalista, Rafael Gonçalves Mota, diz que a proposta não é necessária, uma vez que o Brasil conta com o marco civil da internet, que prevê uma legislação atualizada sobre o que se pode ou não realizar na internet. Ter uma discussão sobre isso é válido. Me parece que o foro, o local adequado realmente é o parlamento, ao contrário do que fez o último governo, o ex-presidente Bolsonaro editou uma medida provisória para tratar do assunto, o que não nos parece ser adequado. Inclusive, na época, o presidente do Senado devolveu essa medida provisória sem sequer apreciar, por entender que não era o meio cabível. Então, trazer isso para o parlamento já é interessante nesse aspecto. Porém, nós precisamos lembrar de alguns aspectos, algumas questões, alguns pontos que são importantes. Primeiro, o Brasil já tem uma regulamentação, como poucos países, inclusive, tratando da matéria. O marco civil da internet é uma norma muito importante, que define os limites de atuação, traz uma série de responsabilidades que precisam ser entendidas e precisam ser aplicadas, sobretudo do editor daquele site, de quem mantém aquela determinada rede social. O presidente da Associação Cearense de Imprensa, Elie Ellery, também avalia que o projeto tem suas fragilidades, uma vez que o país conta com legislações mais aprimoradas. Que é preciso haver um debate mais aprofundado e uma lei melhor, que traga segurança jurídica, que traga uma melhor proteção para a sociedade, do ponto de vista dessas inúmeras mídias sociais, inclusive, diferente do que ele coloca na lei que inclua o WhatsApp e o Telegram também, pelo poder de alcance de repercussão que eles têm, que a gente possa ter uma segurança melhor. Mas, de fato, essa proposta do senador, que ela deriva de uma medida provisória que já não era boa, de fato não é a solução que se encontra hoje para esse problema. O jornalista e professor universitário Alisson Marques informa que existe uma diferença entre liberdade de expressão e propagação de notícias falsas. Existe uma diferença entre liberdade de expressão e propagação de notícias falsas ou qualquer tipo de discurso que promova o ódio ou qualquer tipo de preconceito. E esse projeto de lei, ele representa, sim, um retrocesso justamente porque fortalece a ideia de que a internet é a terra de ninguém. E a gente sabe muito bem que quem prepara notícia falsa, quem propaga, quem produz qualquer tipo de conteúdo que incite o ódio, a violência ou até mesmo ataques contra a democracia, já faz isso com má intenção. E essas pessoas precisam ser responsabilizadas. Então, isso não é censura, é responsabilidade. A ouvidoria parlamentar da Assembleia Legislativa promove o exercício da cidadania acolhendo demandas do público externo e interno. Por meio dela, é possível solicitar serviços, reclamar e, inclusive, sugerir projetos de lei. A ouvidoria parlamentar da Assembleia Legislativa é responsável pela fiscalização da regularidade e eficiência dos procedimentos legislativos e administrativos da Casa, sugerindo medidas necessárias ao aperfeiçoamento das atividades e trabalhos. Qualquer pessoa pode solicitar os serviços, de maneira presencial, site, telefone ou e-mail. Somente em 2022 foram recebidas 206 manifestações, entre solicitações, denúncias, reclamações e elogios. De acordo com o ouvidor, deputado Leonardo Pinheiro, do PP, o objetivo é promover um diálogo com a sociedade. Fazer um diálogo, uma interlocução da sociedade com o Parlamento, fazer com que as pessoas conheçam melhor o Parlamento. Além de acolher essas denúncias e reclamações, dar um retorno. Muitas vezes procuro o Legislativo ser um poder mais acessível, mas muitas vezes essas denúncias em relação a outros órgãos, como Secretaria de Saúde, a questão da saúde, assistência social e etc., dá os encaminhamentos necessários. Mas também diria que a interlocução é receber sugestões, esclarecer a sociedade, colocar a sociedade mais perto do Parlamento. A ouvidoria não é apenas um canal de reclamações, denúncias ou críticas. Por meio da ouvidoria parlamentar da Assembleia Legislativa, você, cidadão, pode sugerir projetos de lei e de indicação. E com isso, trazer benefícios a toda a população cearense. A nossa atividade é receber a demanda, encaminhar aquela demanda para o setor responsável e ao receber o retorno do setor, nós enviamos para o cidadão. Então, nós temos um prazo a ser cumprido, um prazo máximo de 20 dias, mas nós sempre orientamos ao setor demandado que ele comece a dar resposta já a partir do quinto dia, para que não deixe para a última hora, né? Porque muitas vezes o setor já tem aquela informação e basta apenas repassar. Neste sábado, o Departamento de Educação do Instituto Federal do Ceará promove o encontro entre elas com todes, o papel das mulheres na superação das desigualdades. Em pauta, as condições da mulher na sociedade cearense, os desafios e os caminhos possíveis para a superação das opressões. Renato Abreu volta agora com mais informações. É com você, Renato. Ok, Sibela. Agora há pouco a gente falou do evento que acontece hoje, né? A questão das mulheres, da tecnologia, da informação, das e-startups. Tem um evento que vai acontecer sábado agora, dia 25, lá no Departamento de Educação do Instituto Federal, ali na 13 de maio, a antiga escola técnica, que também vai discutir o papel das mulheres na superação de desigualdades. Vai ser durante toda manhã de sábado, de 8 até meio-dia, no segundo andar lá do bloco do campus de Fortaleza do Instituto Federal, na Avenida 13 de maio. Eu estou aqui com o professor, cientista político, ele é o organizador do evento, João Paulo Bandeira, inclusive é um colaborador que a gente tem com muito orgulho do programa Questão de Ordem. Professor, tudo bem? Bom dia. Que evento interessante. Como é que vai ser esse debate? A mulher na superação da desigualdade? Bom dia. Bom dia, Renato. Bom dia a todos. É isso mesmo, Renato. A desigualdade é algo que vem preocupando muito toda a sociedade brasileira. Desigualdade racial, cultural, econômica e política. E trazer as mulheres para debaterem esse assunto é fundamental. Não apenas para abrir espaço para que as mulheres falem de coisas que são para além das suas questões, mais ligadas à sua luta, mas também falar das suas lutas e das lutas históricas que foram construídas. E como, a partir de mulheres que são lideranças nas suas áreas, destaques administrativos, políticos e na academia, como elas podem pensar estratégias para superar as desigualdades como um todo e pensando especificamente na questão da mulher, quais são as desigualdades e lutas que estão sendo feitas para que tenham uma maior equidade. Vai se discutir exatamente isso, a equidade de gênero também na política. Nós estamos aí na véspera de uma eleição municipal onde a mulher sempre teve um papel importante, decisivo. Tivemos mulheres prefeitas, temos deputadas, vereadoras. Elas vão estar no debate? Sem dúvida. Para além das lutas que as mulheres fazem na questão da igualdade de gênero, também como as mulheres podem interferir na política e no planejamento de políticas públicas, na concepção de políticas públicas que possam dirimir as desigualdades colocadas no país. Muito bem. E, evidentemente, vai se discutir política, essencialmente política, e o papel da mulher na política hoje no Brasil, no Ceará, em Fortaleza. Um papel cada vez mais de protagonismo, as mulheres vêm ampliando os seus espaços, indo além dos espaços privados que, historicamente, foram a elas destinados e ocupando com muita competência, posso dizer. Não apenas a condição política na questão partidária da luta política, mas a questão administrativa. Dentro da escola, por exemplo, no Instituto Federal do Ceará, do Campos Fortaleza, temos uma diretora de ensino, então as nossas colegas do Departamento do Eduque, elas têm um papel fundamental e preponderante no desenvolvimento também do IFCE, que é um instituto muito importante no desenvolvimento do Estado do Ceará. O Departamento está aberto, como é que faz? É só chegar lá e ir para o auditório, professor? É só chegar lá e, de oito ao meio-dia, lá no Campos Fortaleza, campo histórico dessa cidade, antiga escola técnica, como o Renato colocou, de oito ao meio-dia, lá no auditório da pós-graduação, serão todos bem-vindos, não tem inscrição, é por adesão, vai ser um evento muito importante para todos nós. Obrigado, professor. Sucesso, não tenho nenhuma dúvida que vai ser coroado de êxito o evento. Começa oito da manhã no auditório ali do Instituto Federal, 13 de maio, antiga escola técnica, como todo mundo conhece. E vai ter a participação, por exemplo, eu posso destacar aqui, o professor me passou, a Larissa Gaspar, nossa deputada estadual aqui da Assembleia, também a Adriana Jerônimo, que é vereadora pelo pessoal na Câmara de Fortaleza e também a Adelita Monteiro, que é secretária, não é isso? Sim, a Adelita Monteiro, secretária de Juventude e também a secretária dos Povos Indígenas, a Juliana Alves, que a se querer. Então, vai ter uma diversidade de pensamento, uma diversidade de pontos de vista, algo que é fundamental para engrandecer o debate. Valeu. Obrigado, professor, pelas informações. Professor João Paulo aqui comigo ao vivo no primeiro expediente. Eu vou aproveitar, Sibeli, para convidar nossos milhares de telespectadores, as pessoas que estão nos vendo, nos acompanhando nas nossas redes aqui pela TV Assembleia, no YouTube, porque hoje tem uma questão de ordem, programa inédito. A partir das sete e meia da noite comigo na TV Assembleia, às dez da noite você ouve o programa na FM, 96,7 FM Assembleia. Hoje a gente vai falar sobre o Dia Internacional da Síndrome de Down. Teve uma importante sessão aqui na Assembleia, presidida pelo presidente Evandro, foi na terça-feira, o Dia Mundial, o Dia Internacional da Síndrome de Down. E a gente vai falar de um trabalho que a Assembleia desenvolve aqui no Departamento de Saúde, junto com o Comitê de Responsabilidade Social. Eu vou receber a Luciana Bem, ela é psicopedagoga e também arteterapeuta do CIAD, aqui da Assembleia. E a vice-presidente da Associação Fortaleza Down, que está fazendo um trabalho muito legal, muito bonito. A Alessandra Costa falando da experiência, das dificuldades das famílias que têm crianças com síndrome de Down. A síndrome de Down, os desafios, a superação, a luta também contra a discriminação, não é? Para a inclusão dessas crianças, inclusive na escola, na família e na sociedade. É hoje, logo mais, sete e meia, no Questão de Ordem. Voltamos ao estúdio. É com você, Sibela. Obrigada, Renata. Um bom dia para você. O primeiro expediente fica por aqui. Você acompanha a seguir a transmissão ao vivo da sessão plenária desta quinta-feira. Um bom dia para você e até amanhã. E aí O primeiro expediente fica por aqui. 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 O primeiro expediente fica por aqui.